Preso Cristian Luiz por porte legal de arma na Barra dos Coqueiros. Roda aí. Policiais do GAT prenderam em flagrante Cristian Luiz Santos Figueiredo no município da Barra dos Coqueiros. Os policiais do GAT estavam realizando patrulhamento ostensivo na região quando observavam um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem foi encontrado uma arma de brinquedo, mas fiel a uma arma de fogo modelo PT.40, meu irmão. Em um par de algemas, um indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia lá da cidade para tomar devidas providências. Olha, várias armas nesse formato de brinquedo estão espalhadas aqui na nossa capital. Tem muita gente realizando assaltos com essas armas. É mais um, né? Mais um que caiu o porte legal de armas.